gráficos jogabilidade eu esqueci o nome pera ai é o nome é hum Hathouse ah 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 ae 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 o ae 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 Oia, oia, hummm, hummm 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 A criança, olha a criança Mano, a criança parece um vei Ah, eu acho que a pessoa vai não fazer nada estúpido Olha a criança Para lá, para lá Não tem como Abra Está fechado Peguei a chave Quem que tranca o porão e deixa a chave dentro do porão Aí, olha Caraca, mano Quem foi o cara que fez essa proeza? Ah, o cara da veia Cinco, nove e oito Era cinco, nove Oito Oito Vou pra cá, tá, meu camarada? Vou, ó Car... Acho que é aqui É, é aqui Aveia 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 Ta vendo televisão Olha essa veia, vei Mano, coisa feia Tô jogando outro jogo aqui Não é Roblox não, muito lindo Tô entendendo nada Veia bonita Veia, olha, veia, olha Veia, humm... Um... Una cita Oh, dia Eu, uh... 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 Hato Uh... 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 Mano, é para correr, olha lá, ele está parado, ele está parado, mano, com a manha dele. É que eu dou um por cima com um papel. Por que está abrindo 3GB, cara? Olá, como você está? Mano, o cara ainda está aqui. Bora, bora. Code you fit me, so my water, my water bonus, I relate you. Que isso, cara? Sim, isso, isso, bora. Water. Water. Water, don't. É a água que eu consagrado. Tranquilo, sustento, né? O que é isso? By the way, my cat afterboot is o Zed Frogor. I don't know. Maybe I can't even get some more. Kill. Mano, pega ele. Mas esse gato aqui é feio. O gato. Pega, fala com o gato. Gigi, é... Ah. Entendeu? Sacou? Abrir a porta, entrar Ai, mano, esse cara andando Mas ele é bom Olha o rato lá Caraca, mano, é E é só bem bom aqui, é Não, é um rato, é um rato, é um rato, cara Eu acho que ele vai vir agora Oh, cara, oh, cara Que? Vou morrer, morri, morri, faleci, faleci, faleci Cada um por si, galera Oh, rato, para Rato, você não vai me pegar Rato, 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 rato Uh... Uh... Peguei o botão Pronto Pronto Agora Só o botão Só voto vermelho Onde pode estar o botão 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 Batei na cabeça dele Pegando ele Pegamos o botão Abre a porta Corre Olha Ele está vendo Falou galera Beijo Olha o rato Olha o rato Fui de base Fui Easy Olha Olha Acabou